Fala galera, canal Amigos da Vila na Área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, mano Rapaziada, hoje, mano, é a primeira vez do ano que eu já vou começar a gastar com a minha bike, rapaziada Isso mesmo, mano, já vai começar o ano daquele modelo já, mano Já comecei gastando com a minha bike já, mano Não sei se vocês acompanharam o vídeo aí Mas no especial de fim de ano que eu fiz aí, vestido de lá, casa de papel O rolamento da minha bike estourou, rapaziada O rolamento central Esse rolamento central da minha bike aqui estourou, rapaziada Tá estourado, tá bambinho O rolamento central foi pro Beleléu, mano E, mano, isso aqui, quem conhece 29 aqui, sabe que não é barato isso aqui, rapaziada É o olho da cara isso aqui, mano E hoje eu vou estar indo lá arrumar a bike, né, mano Que isso é louco, vai ser em 29 e não tem graça, né, rapaziada Eu tenho a outra bike ali, a Matrix, mas eu não consigo dar grau com ela Só de 29eira, né Então eu vou lá arrumar a 29, mano Vamos lá gastar com ela pela primeira vez no ano, né, rapaziada Já começa o ano bem, gastando com bicicleta E aquele ali não é barato, rapaziada É nada barato ali, não E 29 quando estraga, mano, é uma pancada, velho Isso é louco, mano, é foda, rapaziada Mas é isso, mano, quem curte o grau aí de 29 Que essas bikes caras aí vai gastar, mano Não tem jeito, mano Quem empina aí de 29 sabe que gasta dinheiro Estoura rolamento, quebra uma coisa, quebra outra E é isso, vamos meter marcha lá Parceirinha que vai ajudar a nós lá, mano Sorte que eu tô com duas bikes Parceirinha vai indo na Lotus E eu vou guinchar ele na Matrix, mano Até chegar na bicicletaria lá Pra nós arrumar a Lotusira, mano Então é isso, sem enrolação Bora lá meter marcha, rapaziada Aí, rapaziada Achei que ia precisar ir guinchando a bike Achei que ela nem ia andar por causa do rolamento estourado Mas tá andando, mano, ó O molequinha, ele é levinho Dá pra ir pedalando até lá, ó Rapidão Até na bicicletaria Mas é isso, mano Você é louco, duas bikes salve, hein, rapaziada Você tem mais de uma bike salve, mano Uma tá estragada, você usa a outra Você é louco, filho A bichona é linda, tá? Fiquei admirando a minha bicicletaria na rua Uma dos outros tá andando Já tá limpinha, velho Só o rolamento vai estourar O freio tá bom E é isso, vamos descer Aí, rapaziada Caixa de centro estourada Depois eu vou falar pra vocês Por que que ela estoura assim, ó Olha lá, as esferas tudo quebradas, ó As esferinhas quebrou tudo, ó Escapou do rolamento das esferas Estourou o rolamento Tem que trocar Aí, rapaziada Saindo da bicicletaria aqui agora Bike tá arrumada Meu cameraman tá fazendo um teste de drive nela aqui, ó E aí, câmera, aprovada? Aprovada Tá boa? Tá bom, então Opa Levar ela pra casa agora Bora? Bora Bora, faz de Matrix agora que eu vou de Lotusira Você é louco, mano A bike tá rodando lisinha, velho Lisa, lisa, lisa Vê, primeiro grau do dia Toma Vamos embora agora, rapaziada Eu e o cameraman ali Chegando lá Eu explico pra vocês O que foi feito na Lotusira Lá na rua do Grau Lá eu explico pra vocês Só marcha Vamos subir embora Só pra finalizar Toma Toma Rapaziada Tá aí então, mano Nosso primeiro gasto de 2022 Você é louco Primeiro de muitos ainda, eu acho Que você é louco Quem empina de bike aí, rapaziada Ou quem vai comprar sua 29 aí Pra empinar Não adianta Vai gastar, mano Você é louco Gasta O que foi feito na Lotusira, rapaziada Vocês viram que tava com jogo aqui O rolamento tava estourado Foi trocado aqui o rolamento central dela, mano Era rolamentado Só que como Parceiro meu lá da bicicletaria Lá, rapaziada Onde eu levo sempre Ele falou assim Que quando lava demais a bike Ela começa a ter esses estralos aqui na caixa de centro Ela tava estralando demais, estralando, estralando Chegou a estourar, rapaziada O rolamento central ali Você lava sua bike demais aí Provavelmente vai acontecer isso aqui, mano Primeira vez que aconteceu isso comigo Depois de 3 anos já com a bike Foi acontecer isso comigo agora, mano O rolamento estourou De tanto lavar agora Agora não sei se foi isso mesmo, né, mano Não sei se foi outra coisa Mas provavelmente pode ser isso também Eu lavo ela demais Não tem como, mano Deixar a bike suja, mano Só passando pano na bike Só tem que lavar, né, velho Eu não gosto de deixar a bike toda suja E só ficar passando pano Eu lavo mesmo Aí era rolamentado O rolamento central Era de rolamento Agora tá de esfera Tá normal Tá daquelas bolinhas pequenininhas Aquelas esferinhas mais grandinhas Não é rolamentado mais Colocou mais barato Colocou um rolamento mais barato Pra você ter ideia O rolamento que tava nela Era 90 reais Esse daqui já é Acho que é 50 ou 40 reais Não sei se eu não me engano Então é isso A lotuzera tá andando agora Tá filé Só botar pra moer de novo, rapaziada Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Mano, deixa ideias de vídeos Aqui na descrição Na descrição não Deixa ideias de vídeos Aqui nos comentários Pra nós Que é super importante Aqui no canal Demorou? E me segue lá no Instagram Que é esse que tá aparecendo Aqui na tela E tá no link da descrição Lá eu posto altos graus da hora Lá e altos vídeos da hora Lá no meu Instagram Demorou? Acompanha Nós lá Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito E é isso, mano É nóis Valeu Falou Fui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto